Eu sou Rodrigo Ednilson de Jesus, sou sociólogo de formação, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Eu vou ter o prazer de conduzir o curso sobre juventude negra e racismo, pensando um pouco sobre os atravessamentos do racismo nas experiências de vida de jovens negros e jovens afrodescendentes no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Peru, enfim, na América Latina. Um dos pontos de partida desse curso é o próprio imaginário social sobre os jovens. No Brasil e em alguns outros países da América Latina é comum a gente ouvir a afirmação de que os jovens são o futuro da nação. Embora muito sedutora essa afirmação, alguns pesquisadores do campo da juventude vão chamando a atenção de como essa afirmação invisibiliza as experiências desses jovens no presente, fazendo crer que esses jovens seriam alguém na medida que deixassem de ser jovens, ou seja, quando virassem adultos. Ao mesmo tempo, é uma aposta positiva no destino desses jovens, no sentido de que quando eles amadurecerem, eles serão o futuro positivo da nação e do mundo. A pergunta que a gente precisa se fazer é se essa afirmação tem sido feita também para os jovens negros e para os jovens afrodescendentes. Jovens negros, jovens afrodescendentes, na sua diversidade de gênero, de sexualidade, de classe social, são vistos pela sociedade ou pelas políticas públicas como futuro da nação e futuro do mundo? Essa é uma das perguntas que tentaremos responder em conjunto, passando por discussões em torno das condições de vida desses jovens, das experiências escolares, da dimensão da sexualidade, da afetividade, das mobilizações nas redes sociais, políticas, em partidos, para dar conta de pensar não apenas as feridas que marcam esses jovens, mas o que esses jovens relatam sobre as suas experiências também e apesar dessas feridas. Vamos conversar? Abertura 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 Abertura